Vem cá, espreguiça, 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 vai, vem cá, agora, vim cá, espreguiça, vai, espreguiça, vai, vamos. Quando eu vi eles divulgando, ah, um cachorro foi atrapelado aqui, eles não sabiam se sacrificavam ele pela dor que ele estava. Quando eu vi a foto dele com a coluna quebrada e sentindo aquela dor e tal, e aí ele foi para a clínica, eles cuidaram dele um mês lá, fizeram cirurgia e tal, ele ficou sem os movimentos. E aí assim que ele saiu veio direto para cá. Vem cá, vem cá. 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 Vem cá.